Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ricos do FIFA Eu sou o Lázaro e bora pra mais um videozinho de atualização de conteúdo Rapaziada, quinta-feira dia 21 de janeiro de 2021, uma data engraçada aí Bora lá ver o que a EA preparou de conteúdo pra nós Se é que ela preparou alguma coisa, pelo menos os grandes confrontos, eu tenho certeza que vem hoje Pra galerinha que está chegando agora, que está conhecendo o canal Pessoal, aproveitem pra se inscrever, ative todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal E pra você que deseja aprender a fazer trade e se tornar rico no FIFA Mano, não dá bobeira, faça parte do nosso grupo no WhatsApp Lázaro, quanto que custa pra fazer parte no grupo do WhatsApp? Mano, é muito simples, basta você se inscrever no nosso canal E deixar o like que já tá pago a sua participação Beleza? Então corre lá nos comentários Mas se inscreve primeiro e deixa o like, mano Vamos lá, se corre aí lá na descrição do vídeo pra se inscrever Bom, eu tenho uma certa expectativa, família, com relação a esse conteúdo de hoje Porque a gente não sabe como que vai ser esses TOTS, tá? Então tipo, não sabemos até que nível vai cair o mercado durante esses TOTS Não sabemos quais DMEs virão durante esses TOTS Então é uma grande incógnita absoluta O que eu posso te garantir hoje? Que eu investi pra caralho Eu tinha 1 milhão e 300 mil coins Ficamos aí com 243 mil Ou seja, investimos mais de 1 milhão Tá tudo aqui no bug ali do lance infinito Se você não sabe como fazer o bug do lance infinito pra investir Vou deixar lá na descrição também o vídeo E aqui em cima nos cards o vídeo onde eu ensino como fazer esse bug Olha só o tanto de carta que tem aqui Então a gente tá muito bem investido aí Bora lá, sem mais enrolações Vamos clicar aqui Enquanto isso eu vou tomar um chá Ó, tivemos DMEs de Liga, né? Liga CLS é o que? Liga da China Tivemos DME da Liga do México Tivemos o DME da La Liga, família Meu Deus, velho Eu sou muito abençoado Obrigado, Senhor Rapaziada, vocês não tem noção Do que vai acontecer Vocês não entenderam Vocês não entenderam La Liga tá aqui É... DME 84+, DME 84+, vamos porra Aqui um DME de kit É... Grandes Confrontos E o... 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 o coisa aqui, ó O que que esse coisa aqui é? Deve tá muito baratinho Porque a galera gostou muito dele Ah... é o marroquino lá da Liga da França, né? Potemme da Liga da França Meu Deus, eu nem sei por onde começo Na verdade eu sei sim Vou clicar em Players Eu vou clicar aqui em CB Vou clicar aqui em CB É... Talvez eles sejam mais caros, né, mano? Ah, acho que eu empolguei à toa também, né? Eu empolguei à toa É... Clubs Colguei à toa Porque qual que é a minha linha de raciocínio? Dentro dos meus investimentos Está ele, Gabriel Paulista É... está ele, Gabriel Paulista Tipo, vamos supor que os outros zagueiros aqui, né? Fossem caros Vamos supor que ele fosse um dos mais baratos Ele subiria muito de preço Não é o caso, tá? Não é o caso, então É... eu me empolguei à toa Porém Porém Ah... voltando aqui para os DMEs, rapaziada Vou até ligar o console aqui Pra ver o que que saiu ali Se tem algum objetivo Sei lá, né, mano? Vai que... vai que... Aí dá aquela trollada É... Mega pack Nos grandes confrontos Grandes confrontos Temos Everton e Leicester Temos Mônaco e Marseille Temos Mila e Atalanta E temos Atlético de Madrid e Valência Foi mais ou menos aquilo que eu falei Porque os jogos estavam muito fracos, mano Todos os jogos extremamente fracos Não tinha muito o que falar Sobre essa questão aí Dos grandes confrontos, tá? Realmente seria algo fraco É... Pacote prêmio elétrico de jogadores Pacote ouro de jogadores Outro pacote elétrico de jogadores E um pacote pequeno de jogadores Então são recompensas Não tão interessantes assim Mas... enfim Ah... Vamos lá Esse 84 mais aqui Essa garantia 84 mais aqui Ela é top pra quem tem 83 Ela é top pra quem tem 83 E ela é top também Pra quem tem 82 Principalmente se for zagueiro, tá? Tende aí a dar uma ótima subida Uma ótima subida Ah... O nosso querido aqui Yusuf Iusuf Iusuf Iazice Ave Maria Que nome é esse, irmão? Nossa, vou... Vou arrumar um apelido pra você aqui Peraí que eu vou arrumar um apelido pra você rapidinho Peraí Vamos ver como é que tá o DME dele aqui, né? O que que pede, o que que não pede Pede aqui? Pede aqui 182 É bom pra mim Isso é bom pra mim E pede aqui 183 Mano, tá muito bom, cara Tá muito bom É um DMEzinho fraco Tá? É um DMEzinho fraco É... Para um jogador Que tem 4 de skill 4 de weak foot Bom, bom É o atacante Tem ali... Ah... Face razoável Tem um pace razoável Tem bom chute No chuta bem pra caralho É... O pace dele é extraordinário É que pariu, mano O maluco passa tão bem quanto o Ebruin Ah... Bom drible É... Só não tem ali grande agilidade Grande balanço Mas tem bom drible O físico é uma bosta É verdade É... E ali no... Não, a defesa é uma bosta E o físico É... Só o pulo que não presta Mas tem boa estamina Tem força razoável E tem agressividade razoável Mano Não tenho o que falar dos DMEs de hoje Conteúdo extraordinário É... Aqui é um kit de uniforme, mano Lou... Mas quer? Luc... Lucosade Sport Lucosade Sport Não conheço Nunca vi falar Ah... Mas relativamente interessante Deixa eu mostrar aqui Tô iniciando o console Eu vou mostrar pra você Quantas cartas que eu tenho no console Tá? Você vai ficar assustado Tá aí os totes Tá aí os totes, família Cada momento aí Ó... Com certeza Aqui Ela vai colocar É... Algumas características Das cartas Pode ficar tranquilo Que ela vai colocar Vamos ver Ó... Eu tenho pouca carta Graças a Deus Olha aí no meio da tela Um pouquinho ali do rosto do Arnold Tá escrito ali, ó Vencendo Eu tenho 644 cartas Que eu tô vencendo Todas eu comprei Comecei a comprar Às 6 horas da manhã Fui de 6 horas da manhã Até... Às... 10, 11 horas da manhã Comprado 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 Vamos ver os objetivos Aqui Tomei droga Assim, rapaz Que eu tava dormindo Viu... É... Não, 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 não É... Não tivemos ali Nenhum DME Mas... Um DME Nenhum DME Não, perdão Nenhum desafio Mas eu acredito Que os DMEs Foram muito Muito Abençoados Pela deusa Iêi Muito bom Dessa vez sensacional não sobem cartas de overall muito alto família a gente já sabia disso a gente entende o mercado a gente sabia que isso ia acontecer falei pra basicamente Deus do mundo que isso também iria acontecer deixa eu tirar minha webcam aqui só pra você ver tenho 96 packs pra abrir, o menino tá bem de pack, vamos fazer ali mais de 100 packs pra amanhã obviamente eu vou abrir aqueles mais ruinzinhos, aqueles lero lero eu vou abrir antes pra não acumular tiramos o Ben Eder dos player picks hoje a EA tá de love comigo hoje a EA tá de love comigo, tiramos o Ben Eder e o Adjork dos player picks Ben Eder ali, cartinha sensacional bugado é pouco e é isso, rapaziada agora, eu vou acompanhar esse mercado pra ver como que vai ficar vou botar ali algumas cartas pra poder vender e aí a gente vai se falar naquele vídeo das 22 horas e também no grupo do WhatsApp se você não faz parte daqui a pouco a gente começa a postar lá o que a gente tá vendendo beleza? vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau 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 tchau